E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo criou uma espécie de camada de proteção social para o país enfrentar os efeitos do coronavírus na economia e no emprego dos brasileiros. O presidente desde o início disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás, não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. É o que nós estamos fazendo. Nós fomos elogiados em todos os encontros internacionais com a FMI, com o Banco Mundial, com os ministros do G20. Todos reconhecem a potência fiscal do nosso programa de assistência social. Nós fizemos uma reversão aí de política, os senhores sabem disso, são testemunhas, nós estávamos fazendo uma reforma estrutural importante. Nós saímos disso, foram para um programa assistencial. O presidente bateu o martelo, pediu o programa e bateu o martelo de 600 reais no auxílio emergencial. Isso lançou uma enorme camada de proteção para os invisíveis. Sous-titrage Société Radio-Canada